Você sabia que o projeto de arquitetura é fundamental para o seu comércio? Sim, já foi comprovado isso. O projeto de arquitetura é tão importante no seu negócio que ele faz com que aumente o faturamento do seu empreendimento, da sua loja, do seu comércio. Então, por isso que é tão importante. Porque nós pensamos quem vai utilizar aquele espaço, quem vai atender, qual é o conforto que merece, o que aquele ambiente vai remeter àquele cliente que está acabando de chegar e conhecer o seu produto. Temos alguns projetos esparados pela cidade e região. Alguns de vocês já devem ter se deparado com os nossos projetos, tanto como consultórios, escritórios de advocacia, lojas de brinquedo, de roupa, vestuário, infantil. E estamos aqui agora para dar uma dica super importante para vocês. A fachada é um dos elementos que tem que ter prioridade para o seu comércio, porque ele é o primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa, com a sua marca e dar aquela vontade de acessar a sua loja, e o seu ambiente interno. O seu ambiente interno não deixa de ser tão importante, porque ele tem que estar agradável, apresentável, tem que ter um conforto para que o cliente entra, se sinta confortável, se sinta em casa e possa fazer as suas compras. Nós, arquitetos, fazemos um estudo de cada empreendimento, de cada comércio que a gente vai desenvolver. Alguns itens que são muito importantes e que você deve anotar para o seu comércio, que é a fachada, a iluminação, o posicionamento da imagem do seu comércio, como que está a identidade visual ali dentro, as cores, o que remete a todo aquele conjunto, a disposição dos móveis, o que tem ali, onde posicioná-los, dependendo do que se trata, também os espelhos, as formas de espelhos, também as formas dos objetos, sofás, enfim, tudo isso compõe o ambiente e tornando agradável ou não para o seu cliente estar ali comprando ou também, de repente, ele saindo do seu comércio. Outra dica muito importante que você deve anotar é a iluminação, né? A iluminação tem que, como dizer, o que você está vendendo, seja um bar, né, que você está vendendo ali, a parte de bebidas, seja uma padaria, seja joias, seja roupas. Vocês sabiam que, dependendo da iluminação, ele pode mudar as cores dessas peças de roupa, o brilho das suas joias, e até mesmo em relação ao restaurante bar, pode fazer com que o seu cliente permaneça no local consumindo mais ou também afastá-lo dali, querendo ir embora, né, porque o lugar não está legal na iluminação. Você já deve ter passado por algum desses momentos que você já deve ter frequentado e não ter gostado de alguma característica. Então, isso é muito importante e a gente pensa para vocês. E olha que legal, se você possui um comércio, venha fazer uma consultoria conosco. A gente vai, né, fazer uma conversa bem legal no nosso escritório, que fica ali no centro. A gente pode identificar quais são as suas necessidades do local, né, o que a gente pode melhorar. E, é claro, a gente vai trabalhar com o seu orçamento e ver o que a gente pode fazer para melhorar o seu faturamento. Por isso, a parte da arquitetura é uma estratégia muito importante para o seu negócio. Aguardamos vocês! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL